A dona Nilza já sabe direitinho porque a sua TV vai ficar melhor depois que instalar a antena digital. A minha televisão vai ficar ótima. Adoro novela. Todas as coisas que passam na televisão, no meu quarto eu estou lá. É isso mesmo, dona Nilza. As imagens são de alta definição, sem chuviscos e o som sem chiados. E o melhor é de graça. Se a sua televisão é antiga, daquelas de tubo, você vai precisar de um conversor como esse e uma antena. Agora, se a sua televisão é nova, fabricada depois de 2010, se você tem TV a cabo ou antena parabólica, não precisa se preocupar. Você já está pronto para receber o sinal digital. Você vai precisar de um conversor para cada TV, se ela não for digital, e um divisor. O divisor vai dividir para os conversores, entrando uma antena e dividindo para quatro TVs, se for o caso, ou mais o divisor. E uma antena somente para toda a residência. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, prorrogou o prazo do desligamento da TV analógica em Brasília e no entorno para o dia 17 de novembro. Nas demais cidades, o cronograma permanece o mesmo. A medida pretende fazer com que a transição ocorra da melhor maneira possível. Foi uma decisão consensada com todos os radiodifusores, em que eles têm a possibilidade de decidirem o momento oportuno de cada um. Então, se inicia assim, no dia 26 desse mês, e o prazo se estenderá até o dia 17 de novembro. As pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal têm direito a um kit digital de graça, que vem com uma antena e um conversor. Mesmo depois do início do processo de desligamento da TV analógica, as pessoas podem retirar os seus kits. Famílias beneficiárias de programas sociais do Governo Federal, como Tarifa Social de Energia Elétrica, Pronatec, Carteira do Idoso. Enfim, são vários programas que integram o Cadastro Único e se a família em algum momento já se cadastrou, então basta ligar no 147 ou acessar o site sejadigital.com.br com o número do NIS ou o CPF em mãos.